Os 20 Benefícios do Chá de Molungo para a Saúde Os benefícios do chá de molungo para a saúde são variados, pois, o chá de molungo possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o chá de molungo é um dos melhores sedativos de ervas ao redor, semelhante ao diazepam e seus efeitos. O chá de molungo acalma os nervos, ajuda com ansiedade, estresse, depressão, e diminui a pressão arterial, e também é ótimo para aliviar a dor, e também ajudá-lo a descansar bem. Então, confira agora os 20 Benefícios do Chá de Molungo para a Saúde Benefícios do Chá de Molungo para insônia ou ansiedade Por possuir propriedades calmantes, o chá de molungo serve como remédio caseiro para pessoas que sofrem com esses tipos de problemas. Pesquisas realizadas com ratos já mostraram que extratos de molungo podem colaborar com a diminuição dos níveis de ansiedade. Benefícios do Chá de Molungo para o Fígado Uma das maiores indicações do Chá de Molungo é tratar doenças do fígado como afecções hepáticas. Caso você não tenha nenhuma doença do fígado pode se beneficiar do fato da erva ajudar ainda na tonificação, fortalecimento e equilíbrio das funções do órgão. Benefícios do Chá de Molungo para a dor Outro grande benefício do Chá de Molungo é na diminuição da dor, segundo uma pesquisa realizada em 2013. Durante alguns testes com ratos, descobriu-se que o extrato de molungo atua como uma substância que reduz a sensibilidade do corpo aos estímulos dolorosos. Com isso, este pode ser um ótimo remédio caseiro para acabar com sintomas dolorosos de muitas. Benefícios do Chá de Molungo para o estresse O Chá de Molungo ainda pode ser consumida por pessoas que sofrem com o estresse do dia a dia, já que traz um efeito tranquilizante. Benefícios do Chá de Molungo para a perda de peso Por causa da natureza calmante desta erva, Molungo causa uma sensação física global de bem-estar, que pode atuar como um supressor de apetite natural. Por esta razão, o Chá de Molungo é particularmente eficaz para a perda de peso em pessoas que são comedores emocionais. Benefícios do Chá de Molungo para inchaço Por possuir propriedades diuréticas, o Chá de Molungo combate ao inchaço causado pela retenção de líquido, pois estimula a eliminação de excesso de líquido por meio da urina. Entretanto, é importante não exagerar no consumo e beber bastante água, para não eliminar mais líquido que o necessário e sofrer o risco de ter uma desidratação. Benefícios do Chá de Molungo para problemas cardíacos Pode contribuir para regular o ritmo cardíaco e trazer efeito de diminuição da pressão arterial. Benefícios do Chá de Molungo para o fígado Uma das maiores indicações do Chá de Molungo é tratar doenças do fígado como afecções hepáticas. Caso você não tenha nenhuma doença do fígado pode se beneficiar do fato da erva ajudar ainda na tonificação, fortalecimento e equilíbrio das funções do órgão. Cuidados com o Chá de Molungo O Chá de Molungo é contraindicado a pessoas que utilizam medicamentos anti-hipertensivos. Quem sofre com pressão baixa também deve evitar o Chá de Molungo, tendo em vista que ele age justamente na redução da pressão arterial. Está aí a importância de consultar o médico antes de tomar o Chá de Molungo, principalmente se fizer uso de algum tipo de remédio. Até porque não existem garantias de que a utilização do Chá de Molungo a longo prazo seja saudável e ofereça segurança. Também não há garantias de segurança da planta medicinal para mulheres grávidas ou que estejam em período de amamentação de seus bebês, crianças e indivíduos diagnosticados com uma condição específica de saúde. O Chá de Molungo também pode trazer efeitos colaterais como sedação, sonolência e paralisia musculares. Caso sofra com alguma dessas reações adversas ou outros problemas em decorrência do uso do Chá de Molungo, busque a ajuda médica o mais rápido que puder. Antes de utilizar o Chá de Molungo para tratar qualquer um dos problemas de saúde citados acima, é fundamental que antes você consulte o seu médico para se certificar de que o Molungo é realmente apropriado para a sua saúde. Além disso, não se trate exclusivamente com o Chá de Molungo. Como vimos, ele serve como um auxiliar e, portanto, deve vir acompanhado de um tratamento completo, indicado, orientado e acompanhado por um médico competente. Outros benefícios do Molungo Ação calmante Analgésica Diurética Hipotensiva Tranquilizante Antidepressiva Antibacteriana Antiespasmódica Tônica Antinflamatória Tônica